e aí vai ser bruno na área galera seja bem-vindo aí o canal e galera vamos continuar um pouco mais esse do gameplay do biomutante eu tô um pouco mais avançado então vou mostrar mais um pouquinho do que eu avancei para vocês beleza bora lá Começou começou bora lá bom aqui nesse bairro aqui eu já fiz tudo né tá ok belé e aí galera também já tenho aqui a minha montaria tá ok vamos só determinar o que que a gente vai fazer de missão é secundárias eu preciso vir nessa daqui ó contra o relógio do sol então eu vou puxar o meu eu vou puxar o meu minha viagem rápida é na verdade eu vou determinar a gente vai entrar num túnel que tem ali os inimigos ali mas ali eu nem vou encarar agora não mas tem um tem um altarzinho ali em cara pra gente pegar em a gente consegue vamos ver que nível que esses bichitos aqui tá tranquilo eu acho a gente tá com isso mangelam tudo aí não sei tá pronto aqui ó porra esqueci que eles são bem forte hein o que eu tô porque eu tô sugando bem esse aqui não mas que a sério que ai deixa eu cegar um ai o outro fica mais de boa pra mim brigar com ele mas eles estão tudo cego o problema é esse o problema é que esse bagulho cegar eu até consigo mas olha lá ele vai em busca do outro também esse altar aqui galera boa aí ó ai só doeu em boa aí ó vamos voltar então tem um ponto sônico pra gente acho que não tem mais nada aqui cara eu não me recordo se tem uma coisa aqui nessa cidade destruída aqui mas tudo bem vamos lá eu consigo passar por aqui eu consigo mano ai consigo mano vou arrastrar essa missão aqui ó melhorei em opa eu não consegui pegar nenhuma vez errou errou ai eu não consigo pegar esse corvo velho toda vez mano não consigo pegar esse corvo fila da vamos na missão né vamos focar nisso opa dinheirinha isso aqui é o dinheiro do jogo galera a gente tem que passar por dentro desses arcos aqui ó oi ai pega a graninha do jogo ai o monolito o monolito o monolito o monolito o monolito o monolito só funciona durante o dia alinha o ponteiro com a sombra para ativá-lo alinha o ponteiro com a sombra Você não conseguiu que aquela luz ligada bem. Você tem que ligar em diálogo. Veja onde essa luz está. do jeito vai ter combate, só que olha lá, sabia? chegar pra galera ai vamos lá já se você quiser sementiram naquele do you stand against that hmm 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 right where it comes O que é isso? Vamos saquear aqui galera, vamos ver o que é que tem nesse lugar, aqui tem um capacete lendário, tá, pega tudo, vamos lá. Isso aqui, uma calça, um saiote. Isso aqui é só a gente colocar um, 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 tá. É, os puzzles são bem simples, não são muito complicados não. Opa, aqui ó. Importante. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui galera, que o lado de cara tem aqui ó. Tem um bem raro aqui, uma máscara. É, só sobe mas não é, não é o suficiente. Tem bastante coisa antes de completar o lugar. Ombro, mais vida. Perfeito, perfeito. Beleza. Tem mais uma missãozinha aqui por perto aqui ó, vamos fazer essa correndo com a corredeira. Vamos rastrear e vamos lá. Errou! Eu não consigo pegar esse bicho velho. Dá licença. Esse é o tal do Mula. Qual que é a treta aí? Que nível. Esse é o tal do Mula. Ata dois. Um. Ele. Um. Ele. Ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pulsão de dança debaixo do fogo. Pulsão! Vamos lá. 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 Vamos. Nós precisamos agirar os garotos do Globos. Tá. Apenas alguns movimentos, faça os contos. Branco, laranja, branco. eu já tenho velho para subterrânea para subterrânea para ele para subterrânea para subterrânea ele as as Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 curar, que inútil para você que despertou o tempo corrigindo é incorrigível e não é isso aí, eleva ó, eleva 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 e eleva 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 Mas é isso ai, beleza? Não, não deu para fechar, não deu para fechar, aí eu já peguei Vamos lá, vamos pegar, acho que eu tenho que fazer alguma missão para ele, para poder liberar o murro Vamos lá galera, vamos liberar essa vila aqui Vamos lá, vamos liberar né Você poderia ter perdido essa vila, é chamada Mambleclump Your foe stands before you Break it Não, a perma está muito fraca É essa e essa Super effective Chope-a! Fruity! Swoon! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.